Olá, ao longo do ano, Yassir entrevistou legítimos representantes da música brasileira. Agora você acompanha dois destes grandes momentos, o encontro de Yassir com a banda de Pífanos de Caruaru e com Sérgio Reis. Hoje eu tenho uns convidados muito especiais, a banda de Pífano de Caruaru. Esses caras são meus ídolos, porque desde criança eu escuto muito a banda de Pífano de Caruaru. A minha mãe tinha um LP, um LP bem antigo, gravado em 1972. Gravado em 1972, eu tenho esse LP, é uma raridade, uma relíquia para nós que gosta da música brasileira e da música sertaneja e regional de todo esse Brasil. e principalmente do Nordeste, de onde eles são. Quanto tempo de banda? 90 anos. 90 anos de banda? De banda de Pífano de Caruaru. Então quer dizer, mais velho que meu avô? Com certeza, com certeza. Ou seja, isso é uma tradição que vem de muitos, é de secular então já. Exatamente, de pai para filho, quando começou em 1924. Aliás, você falou de pai para filho, são todos... Uma só família. Da mesma família, como é o nome? Meu nome é João Biano João Biano José Biano José Biano Amaro Biano Amaro Biano Gilberto Biano Gilberto Biano Sebastião Biano Sebastião Biano E Júnior Caboclo Júnior Caboclo não é Biano? Júnior Caboclo Biano, que vai ser daqui a pouco. Olha, eu estou até nervoso em fazer essa entrevista com a banda de Pífano de Caruaru, porque para mim é uma referência musical que me influenciou também na minha carreira musical. Eu tenho uma música que eu já fiz em homenagem a esses caras, e isso para mim é uma honra, que é em cima da briga de cachorro com onça, que vocês gravaram no primeiro disco, não foi? Primeiro disco, NLP. Como Tieti e como apresentador de televisão, eu posso pedir essa música? Pode, vamos nela. Olha só, moçada de todo o Brasil, de todo o Brasil rural, de todo o Brasil sertanejo. Vocês vão ouvir uma das músicas mais incríveis da nossa música regional brasileira, com a banda de Pífano de Caruaru. Vamos ouvir. E ele acompanhando, nos violões. Vamos embora. E ele acompanhando, nos violões. E ele acompanhando, nos violões. E ele acompanhando, nos violões. A CIDADE NO BRASIL 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 POR NOSSA A CIDADE NO BRASIL 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 DE PROVINCIA PELAS PELAS ESTRADAS DO INTERIOR CHICO DE LÁ TRANQUEIRA PORTEIRA EM CASTELANO E TRANQUEIRA QUE SENSACIONAL É, LEGAL BACANA E isso você só vê aqui no nosso quadro só vê no nosso programa essa intimidade com o artista que a gente consegue e por quê? Porque além de eu ser amigo do Sérgio Reis eu conheço um pouco da história dele a gente pode conversar sobre isso e a gente vai extraindo essas pérolas pra você em primeira mão que tá em casa e somos vizinhos nós moramos no meio do mato na Serra da Cantareira onde hoje ele me falou Sérgio, hoje eu mostrei meus papagaio pra ele falei isso aqui era do meu cunhado fiz uma gaiola lindíssima todo carinho aquele papagaio é tratado como um pão em pandeló é eu chamo veterinário ele é tratado mesmo e grande pus árvore dentro do viveiro dele ele falou rapaz, na minha goiabeira tá parecendo um mundo de papagaio falei, é isso mesmo eu plantei um monte de árvores frutíferas na minha casa por causa disso lá vai tucano não sei na nossa casa vem macaco emburgivo e sagui e de vez em quando esquilo você tem esquilo lá? tem um monte ah, legal jacu tem muito jacu lá em casa lá em casa eu tenho dois casais que moram na árvore lá eu ponho o milho eu ponho o diabo lá pra ele e lá na Serra é o seguinte mesmo quando eu toco na casa do Sérgio Reis ele fala o que que é? eu falo tem um copinho de açúcar aí porque acabou lá em casa eu falo tem cachaça aí eu falo, aqui não tem isso na minha casa não tem pinga nimim né pinga nimim né aliás, você não quer cantar essa aí com a gente pra gente não, Sérgio? não, vou cantar Panela Velha então vai você sabe pode ser em sol? pode ser tô de namoro com uma moça solteirona a bonitona quer ser a minha patroa os meus parentes já estão me criticando estão falando que ela é muito coroa ela é madura já tem mais de trinta anos mas para mim o que pode é a pessoa não me interessa se ela é coroa Panela Velha é que faz comida boa não me interessa se ela é coroa vai Iacê Panela Velha é que faz comida boa parou e você Iacê? você é natural da onde? eu sou carioca da gema do ovo da galinha caipira é mesmo? carioca da gema do ovo da caminha caipira e tu quer dizer que ele se criou então no interior? criei na cidade de Três Corações a cidade do Pelé em Minas Gerais ah, então você é meio mineiro e meio carioca mineroca mineroca ah, legal isso é interessante porque o Renato Teixeira nasceu em Ubatuba e todo mundo pensa que ele nasceu em Taubaté ele se criou em Taubaté igual você é caissara é caissara aliás, a origem da viola ela começou pela praia é porque os portugueses é que trouxeram a viola a viola é portuguesa 500 anos atrás os padres já cantavam pros índios com a viola e eu toquei numa viola portuguesa que uns amigos meus lá de Goiás foram buscar lá em Portugal é igual é o mesmo instrumento é o braço mais curto mas é isso daí a viola é a originária dessa viola caipira nossa é portuguesa igualzinha então você é um caipira do mar e sendo um caipira do mar eu faço isso aqui Sérgio vai num conto de areia encontrei dandar de um clarão na praia brilhou dandar tomou suas formas da marizinha serenou meus olhos me fez chorar é um artista é uma música excepcional e ele tava afinando esse violão pra mim aí ele tocou toca um pouquinho nesse violão pra eles saberem que você toca até clássico eu quando pego esse violão do Sérgio Reis olha que violão bonito, grande, robusto parece aquele violão de Elvis Presley bonito esse violão é o Elvis Presley dos pobres que nada eu tenho música de repentista por exemplo foi num dia derradeiro que isso me aconteceu durante a transformação de uma menina em mulher bate os meus olhos nos dela e a serpente se encontrarão toda a terra veio ardente o fogo queimando o céu quando a noite virou dia muita gente estremeceu você aprendeu violão clássico? eu aprendi violão clássico eu aprendi violão clássico e aprendi com o meu tio o Almi Chediá que era produtor musical a gente se encontrava de vez em quando o Almi me deu umas aulas eu comecei na música assim era uma brincadeira a minha atual esposa Angela tem o Vinicius que hoje tem 32 anos quando ele tinha 10 anos que a gente é amigo há muitos anos ele falou tio eu quero tocar violão o meu filho Marco o mais velho que hoje tem 43 anos falou pai quero tocar violão vai fazer violão clássico pô pai é chato não senhor você vai tocar violão clássico faz um ano um ano e meio de violão clássico pega a mão direita aí eu não sei tocar direito porque eu nunca aprendi aprendi no tchiquentique checoneco entendeu? mas você vai então o meu filho é um excelente guitarrista um excelente músico toca viola como ninguém porque ele aprendeu violão clássico então todo jovem que está assistindo quer tocar mesmo pra valer viola e violão faça um ano ou dois de violão clássico depois você parte pra onde você quiser depois você pega toca um pouquinho olha a mão direita dele fecha aqui vai faz de novo o que você fez aí por exemplo olha só por aí né e a mão puxando as cordas então fica aí uma aula pra vocês como saber tocar um violão e uma viola primeiro violão clássico aí depois você vem tocar com a gente aqui o violão clássico ele é sempre a base de todo instrumentista toda pessoa se você pega por exemplo Dominguinhos Sivuca pega uns grandes o Yamandu Costa por exemplo são todos violonistas Diego Figueiredo pois é todos vem pelo clássico seja no piano ou seja no violão maravilha você acabou de assistir o especial com o IACI a banda de Pífanos de Caruaru e Sérgio Reis obrigado pela companhia e continue com a gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto